Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e nesse vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês tudo que eu usei na minha semana passada, tudo assim entre aspas, tá? Eu decidi mostrar só as novidades que eu tenho por aqui, tanto de perfumes quanto de produtos de higiene pessoal. E também, gente, a primeira novidade que tá aparecendo nesse vídeo pra vocês é esse aromatizador de ambientes. Esse daí é a versão Trousseau da Idem. Além desse, se eu não me engano, tem mais umas três fragrâncias. E olha, não é porque a Idem me mandou esse aromatizador de ambientes que eu tô falando bem, não. Eles me mandaram junto ali, ó, esse spray borrifador. Como eu quero usar daquela maneira ali, inclusive esse é o cantinho que esse aromatizador de ambientes tá ficando e eu quero usar na casa inteira, eu venho com esse borrifador e borrifo na parede, nas cortinas, no sofá. Gente, a minha casa fica perfumada por horas e horas e horas. Eu tenho alguns aromatizadores de ambientes aqui que eu amo o cheiro. E mesmo aplicando, né, na parede, nas cortinas, no sofá, não gruda, não fica por muito tempo no ambiente. Eu preciso ficar reaplicando e reaplicando e esse daqui não. Inclusive, se a gente for fazer isso, a gente fica sufocado dentro de casa, de tão forte, de tão potente que ele é. Também não precisa aplicar muito. Então, assim, me surpreendeu demais. Mas, amei a fragrância Trousseau, ela traz aquele clima de aconchego, de casa bem cuidada, de casa limpinha, de elegância. Gente, maravilhoso! O cupom de desconto, ó, tá aparecendo aqui pra vocês, que é o BRU15. Quem tiver interesse em ir lá na loja, dar uma olhadinha, o link está fixado aqui no primeiro comentário, assim como todos os outros links. É só você clicar em ler mais que você vai ter acesso a todos os links. Outra novidade por aqui, pessoal, foi, eu usei só uma vez, mas porque eu sou muito, assim, eu fico ansiosa pra usar os negócios. Que foi esse tônico capilar aqui, eita, eu tô mostrando fundo, perdão. Esse tônico capilar aqui, ó, que foi o Ecos Patauá. É um tônico de crescimento, anti-enfraquecimento e reforça a fibra capilar. Eu usei mesmo só a título de ansiedade, porque eu vou deixar ele de lado, que no momento eu estou usando o... Porque eu tô usando o shampoo, tá, gente? Que é o Lumina Antiqueda e Crescimento. Esse daqui é um tônico, é um sérum noturno, antiqueda. Só usei duas vezes até agora, então ainda não posso falar pra vocês, nossa, tá super funcionando. E também não posso falar que não, né? Daqui é só, daqui mais um tempo que eu vou perceber se tá funcionando, se não tá funcionando. Mas em questão de cheiro, eu amei. É o mesmo cheiro do shampoo, gente. Maravilhoso demais. Por falar em cabelo, eu tô usando esse Booster Repair da We Pink, que chegou aqui recentemente. Ele é um olhinho capilar, vocês não estão entendendo. Esse produto aqui no meu cabelo deu tão certo, mas tão certo. Sabe quando você vai num salão, você usa a melhor hidratação, que o profissional usa ali em você a melhor hidratação, e o seu cabelo fica molinho, macio demais, super nutrido. Uma seda, literalmente. Foi assim que o meu cabelo ficou. Gente, eu lavei o meu cabelo, eu passei na raiz aquele sérum noturno ali que eu falei pra vocês, e na extensão do meu cabelo, eu passei esse olhinho. Pouquinhas gotinhas já é o suficiente, e o meu cabelo ficou como se ele tivesse sido tratado com uma máscara, assim, extremamente potente, poderosa. Meu cabelo tá uma seda, gente. Gente, juro pra vocês, esse produto aqui parece ser um milagre, parece ser um milagre no meu cabelo. Ficou muito maravilhoso. E olha que eu tava com a extensão do meu cabelo um pouco assim, meio assim, ressecada, sabe? Porque meu cabelo tá bem grande, meu cabelo tava ali abaixo do bumbum. Tem uns três dias que eu cortei assim, sabe? Uns cinco dedos e o cabelo continua enorme. Então, querendo ou não, ao longo do tempo, o cabelo vai sendo exposto, né? As agressões ali do tempo, das lavagens, enfim, gente. E ele simplesmente deixou o meu cabelo uma seda. Não tô falando bem porque eu ganhei não, viu? Porque isso daqui eu comprei, tá? Passei meu cartãozinho lá, lindamente, comprei. Então, eu tô falando aqui de acordo com a minha experiência pessoal, que foi a melhor possível. Amei demais esse produto. E enquanto ele estiver dando tão certo assim, e tiver pra vender, eu não quero ficar sem. Por falar em Whipping, gente, outro produto que chegou aqui pra mim, que na verdade é uma reposição, é o Serum 10 em 1. Vi muitas pessoas falando mal desse Serum, que era, né, enfim, que não valia a pena. Eu não compro no preço cheio de jeito nenhum, pessoal. Não mesmo. Eu acho que no preço cheio, realmente, ele não vale a pena. Mas na promoção, pra mim, valeu super a pena. De todos os hidratantes faciais que eu já usei, esse daqui foi o melhor. Ganhei. Ganhei esse Serum. Ganhei. De quem? De mim mesma, que fui lá e passei meu cartãozinho. Foi isso, gente. Continuando na Whipping, uma novidade aqui, que eu tava com muita, muita vontade de ter, é essa espuma esfoliante, mais skin. Ela tem essa ponteirinha aqui, ó, com silicone, é uma escovinha. Eu vi as donas da marca falando que usam dia sim, dia não. Eu acho que pra isso fica muito... É muito pesado. Pesado não, como é que eu posso falar? Eu acho que é demais pra pele, entendeu? Porque querendo ou não, ó, aqui é uma escovinha. E como a minha pele já tava um pouco sensibilizada por conta de uma vez que eu usei um ácido, que é o Vitanol A, que é o Vitanol A, que eu voltei a usar. Então, gente, até saiu a pelezinha do meu rosto, você acredita? E ardeu bastante. Então, eu vou dar um tempo do ácido e vou voltar a usar essa espuma esfoliante aqui pra ver se ela vale a pena ou não. É claro que eu comprei também na promoção, né, gente? Porque pagar quase 200 reais nisso aqui, sinceramente, né? Mas, enfim. Gente, por falar nisso, o meu último vídeo antes desse foi com um tema que só pessoas burras e trouxas compram os perfumes da We Pink. Aquilo dali não se trata de clickbait. Por quê? O que me motivou a gravar aquele vídeo foi justamente essa fala da pessoa lá que gravou o Reels ofendendo. Falou da marca, falou da Virgínia, quanto a isso, gente, eu não tenho absolutamente nada a ver. Eu acho que a pessoa, se ela quiser criticar, ela critica. Mas o grande problema pra mim foi a questão dela nos chamar de burros e trouxas. Pra quem não entendeu o porquê daquele vídeo, foi exatamente por isso. Inclusive, a própria, eu não sei se ela não entendeu ou se ela está se fazendo de desentendida, porque ela fez aquele vídeo ofendendo milhares de pessoas, milhões, eu acho, de pessoas. E depois foi se vitimizar nos stories, dizendo, Ai, que eu estou com medo disso, estou com medo daquilo, estou com medo de receber ameaças. Se ela tivesse recebido ameaças, eu teria até entendido. Mas ela estava com medo de sofrer ameaças. Não sei se a essa altura ela já sofreu ameaças, porque eu não voltei lá mais pra saber. Mas, enfim, o que me motivou a gravar aquele vídeo foram as ofensas que eu, como uma das clientes que compra o e-pink com frequência, né, eu fui ofendida também. Então, eu estava no meu pleno direito de fazer aquele vídeo. Ela, além de não se desculpar, ainda veio e proferiu mais ofensas lá nos comentários. Então, assim, pra mim é uma pessoa imatura. Só isso. Ela me deixou um comentário lá falando que tinha deixado uma DM pra mim, né, que é uma mensagem lá no Instagram. E eu, sinceramente, como não tenho a menor vontade, o menor intuito de falar com ela, porque eu sei que o que ela quer é confusão. E eu não quero isso. Fiz o meu vídeo porque eu estava ali no meu lugar de fala como uma das pessoas ofendidas por ela. Se eu quisesse confusão, se eu quisesse qualquer coisa com ela, eu teria falado o nome dela, eu teria procurado ela, eu teria deixado um comentário lá no Reels dela, e eu não fiz isso. Assisti, fiquei indignadíssima pela parte que me cabe, né, que foi as ofensas como cliente. E ela veio aqui com o negócio de, ai, de religião, que não sei o quê. Gente, olha, eu não vou falar sobre isso, não entro no mérito da questão. Se ela tivesse falado só essas coisas, eu não teria feito aquele vídeo. O motivo único e exclusivo de eu ter feito aquele vídeo foi por conta das ofensas proferidas aos clientes. Eu, como tal, estava no meu direito de fala. E não é clickbait, porque foi justamente por conta daquela fala, que foi extremamente infeliz dessa pessoa, que eu gravei o vídeo. Só por isso. Então, pra quem não entendeu, tô aqui tentando desenhar. Complicado, né, gente, hoje em dia, complicado. Mas, enfim. Outro que eu usei essa semana, aliás, eu usei ontem, né, no Dia das Mães, foi o Idem número 42, que tá juntamente ali com o número 49, no primeiro lugar de fragrâncias favoritas que eu tenho aqui da Idem. Esse daqui é inspirado no Metallic de Tom Ford. Gente, ele já tá... Não sei se vocês vão escutar o barulhinho aí, mas eu acho que, sei lá, aqui deve ter umas duas, três borrifadas e olhe lá. Tá bem, no finalzinho mesmo, usei bastante esse perfume. E também eu fiz questão de mandar várias amostrinhas pra diversos... Diversas pessoas que compraram dos meus desapegos, eu só não mandei do 49 também pra diversas pessoas, porque o meu frasquinho do número 49 é o de 50ml. Então, assim, eu tô regrando ele até eu conseguir comprar a embalagem maior, né? Que eu quero um frasco de CMLs, quero backups, enfim. Então, usei ontem, no Dia das Mães, o número 42 da Idem, que se tornou um dos meus favoritos da vida. Outra novidade que eu usei aqui essa semana, eu confesso a vocês que eu não tava muito interessada, porque eu vi algumas resenhas negativas, que foi o Orquídea Noir de Nativa Spa, o Body Splash. Esse daqui veio de onde? Lá do Outlet da Pathy, um presente que ela mandou aqui pra gente do canal. Gente, ele lembra, sim, o Lili Lumière, lembra o Golden Gardenia, mas eu acho que ele faz mais ali o estilo do Golden Gardenia, porque ele ficou extremamente confortável na minha pele, nada amadeirado, e tem até uma certa cremosidadezinha ali de fundo, sabe? Não que seja um cheiro cremoso, mas eu amei, amei, amei. E o ponto principal, não me deu dor de cabeça. Isso pra mim já é uma super vantagem, então eu amei demais usar esse Orquídea Noir da Nativa Spa, consegui dar mais borrifadas, e ele passou no teste do sono, grudou na minha roupa, inclusive, e na pele, gente, no finalzinho, ele fica com um abaunilhado, que eu amei demais. Outra novidade aqui, esse sabonete íntimo da marca Vagisil, eu já usei o rosinha, no entanto, eu gostei muito mais desse daqui, gente, muito, muito bom. Usei também o Madame Blooming, da Ohana Kameala, esse daqui é inspirado no Miss Dior Blooming Bouquet. Eu tenho aqui a amostrinha do Miss Dior, e o cheiro pra mim é extremamente parecido, só que esse daqui durou o dia inteiro na minha pele, apesar de ser um perfume delicado e suave, ele ficou muito mais presente do que o próprio ali da marca Dior, né? Então, assim, esse daqui pra mim, ele ganha na questão da performance. Aliás, né, o outro, ele ganha na questão de ser de grife, e tem aquele frasco maravilhoso, mas esse daqui, na questão da performance, ele tá super aprovado, fica muito mais presente, dura o dia inteiro, e o cheiro é extremamente parecido. Não tem o cupom de desconto, mas tem o cupom de desconto da Manu, tá aparecendo aqui pra vocês, né? Então, se vocês forem fazer qualquer comprinha no site Ohana Kameala, usem o cupom MANU. Usei também esse hidratante aqui, que é o Florata Flores Secretas. Eu ganhei de presente da Roberta. Roberta, eu amei, amei. Ele é super fluido, seca rapidinho, deixa uma hidratação maravilhosa na pele, só que porque ele tava lacrado, e eu tava sentindo o cheirinho dele ali por fora. Eu imaginei que ele fosse daquele tipo que... Como é que fala? Substitui perfume. Mas não, a perfumação dele é bem discretinha, fiquei ali por mais ou menos uma hora e pouco perfumada com ele. Então, assim, gente, maravilhoso, mas nessa questão de, pelo menos pra mim, tá? Substituir perfume, ele não substituiu. No entanto, não deixa de ser um excelente hidratante. Usei também essa semana esse sabonete líquido purificante facial Vital Dermo da marca Mahogany. Gente, eu amei tanto esse produto, ele veio também lá do Outlet da Pathy, ela mandou aqui pra eu experimentar, e eu simplesmente amei esse sabonete, que eu já tinha visto, mas não dei muita atenção não, sabe? Não me chamou atenção. E vocês verem, né, como é que são as coisas. Eu amei, ele equilibrou demais, demais a minha pele, porque eu usei ele sozinho, e por horas e horas e horas a minha pele ficou ali, ó, sequinha, sem nada de oleosidade. E a minha pele, como eu já falei aqui nesse canal, dá pra fritar um pastel, gente, tão oleosa que é. Então, eu amei esse produto aqui por conta disso. Ele não ressecou a minha pele, né, deixou super equilibrada, também não deu aquele efeito rebote de mais oleosidade depois. Amei demais. Aos interessados, claro, né, gente, o link do Outlet da Pathy tá aqui, fixado no primeiro comentário. Outro produto que chegou aqui, na verdade, vocês já viram isso aqui, mas vale a pena mostrar. Eu achava que era só um produto que eu vou mostrar aqui, que vocês ainda não tinham visto, mas tem também esse creme dental Ozone Care, que graças a Deus, a Shopping me entregou no sábado, gente do céu, eu amo esse creme dental. É simplesmente o melhor que eu já usei. Eu usei vários, e nenhum chega aos pés desse daqui. O link também tá fixado aqui no primeiro comentário, Outra novidade aqui é o número 51 da Aiden. Esse daqui é o perfume autoral deles. Se você gosta do Una tradicional da Natura, a chance de você gostar desse daqui é imensa. Eu amei demais esse perfume. Eu até acabei desapegando do Una, porque uma notinha dele, eu não sei o que que era, gente, me causava dor de cabeça. Esse daqui, por exemplo, não tem aquela notinha chata, não é igual, tá, gente, mas segue ali aquela mesma vibe. Que perfume delicioso. Ele é delicado, mas ele dura muito. Usei ele ontem à noite, e ele durou até hoje. Eu fui tomar banho, o perfume ainda tava na minha pele. Exalando aquela coisa toda? Não, gente, nem é a proposta dele. Ele é um perfume assim, ó, que vai bem assim, diversas ocasiões. Fixa, pelo menos aqui na minha pele, ele fixa o suficiente. Ele deixa aquela aura perfumada ali ao nosso redor, mas sem incomodar quem está próximo. Eu amei demais esse perfume. É o número 51 da Eden. Outra novidade aqui, gente, na minha coleção, é esse Body Splash Florata Blue. Eu ganhei de presente da Roberta, gente. Amei demais. Imaginei que ele fosse aquela aguinha de chuchu que todo mundo fala, mas aqui na minha pele, ele teve uma performance de Body Splash. Sabe aquela performance esperada? Durou cerca de umas 4 horas, uma perfumação leve e delicada. Eu amei demais, gente. Amei demais a conta. Falando nele, outro Splash que a Roberta me mandou de presente foi esse Florata Rose. Eu também não achei, gente. Não achei. Esse daqui, por incrível que pareça, ele resistiu ao teste do sono. Eu dormi e no outro dia, eu ainda estava com a minha pele levemente perfumada. Então, ainda bem que em mim, a performance foi maravilhosa. E esse daqui, o digníssimo elogiou. Eu usei esse perfume, já recebi ali logo os elogios do digníssimo. Então, quando agrada o meu digníssimo, já é mais um ponto positivo. E por falar em agradar o meu digníssimo, gente, eu me surpreendi por ele ter me elogiado com esse perfume aqui, ó. Que é o Essencial Ato, que também foi um presente da Roberta. Roberta? Ai, mulher, muito obrigada por todos os presentes que você me enviou. E, gente, eu mostrei aqui alguns dos presentes que ela me enviou. Mas ainda tem muito mais. Enfim, esse perfume aqui, no dia que eu experimentei ele a primeira vez, digníssimo chegou do trabalho e falou, nossa, mas você está cheirosa, hein? Que perfume é esse? Nossa, que perfume bom. E ele tem um fundinho amadeirado. Então, eu fiquei, assim, super impressionada que ele gostou, né, desse perfume na minha pele. Inclusive, ele é o meu perfume do dia, tá? Hoje, segunda-feira, eu estou usando ele. Aqui dentro de casa está bem fresquinho. Gente, esse perfume é muito elegante. A saída dele é aquele frutado, bem docinho, delicioso. Depois eu conto mais pra vocês em relação a esse perfume que eu quero fazer um vídeo específico dos lançamentos aí. O que eu achei, se vale a pena, se não vale. Mas, enfim, ele é o meu perfume do dia. Então, significa que não me deu dor de cabeça. Que eu só uso um perfume quando ele passa ali no teste de várias e várias horas, né, que eu dou uma borrifada e ele não me dá dor de cabeça. Por falar em lançamento, também usei essa semana o Crisca Romance. E esse perfume, ele é muito menos gourmand e muito menos lactônico do que o que eu esperava. Na verdade, aqui na minha experiência, ele ficou lactônico somente ali nos primeiros minutos. Eu imaginei que ele fosse permanecer por todo aquele tempo. Também não senti aquele tal famoso cheiro de Nesquik que muitas pessoas falaram. Não estou desmentindo as pessoas, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, é só a minha experiência, tá? E na minha experiência, diferiu bastante ele das pessoas. Pra mim, resumindo, tá? Porque eu ainda quero falar mais a respeito dele no vídeo dos lançamentos. Pra mim, ele ficou extremamente apimentado. A pimenta rosa gritou aqui na minha pele do início ao fim, juntamente com as frutas vermelhas. E por último, mas não menos importante, eu acabo esquecendo de mostrar, gente, esse aromatizador de ambientes aqui que é da linha Alívio. Aliás, é o Alívio da linha Kutzi Banking. Inclusive, infelizmente, ele saiu ou vai sair de linha, uma coisa assim. Ele dá uma sensação de alívio, literalmente, na respiração ali, porque ele abre as nossas vias respiratórias quando a gente coloca ali no ambiente. O único defeito dele, pra mim, é porque ele não dura muito tempo. Coisa de, no máximo, 10 minutos, já sumiu completamente do ambiente. Mas eu faço questão de reaplicar, gente, por conta daquela sensação de bem-estar que ele me proporciona. Enfim, pessoal, esse daqui foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Desejo uma semana extremamente abençoada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.